Onde o Arrasta Pé continua no Parque do Povo. Hoje tem shows de Felipão e Kátia Silene no palco principal. Nós vamos até lá, ao vivo, com Raíza Tavares. Boa noite, Raíza. Oi, Aldo. Boa noite a você e a todos os telespectadores da TV Tambaú. Muita chuva, viu, aqui em Campina Grande. Começou há pouco, no final da tarde. Mas o pessoal aqui de Campina Grande já provou que chuva não intimida ninguém por aqui, não, viu? Então tem forró nos quatro cantos do Parque do Povo. São quatro ambientes, na verdade. Palco principal, Palhoça de Zé Bezerra, Palhoça de Zé Lagoa, a pirâmide do Parque do Povo e também o palco cultural. Todos eles têm atrações. Eu vou passar aqui, olha só. Na pirâmide tem Guerreiros do Forró, Banda Filhos de Jackson, Estrela do Forró. Palhoça de Zé Bezerra tem Forró Itacoatiara, Forró Legal e Forró Show. Palhoça de Seu Vavá tem o Forró do Braz, Mister Jô e Forroseando. Palco cultural tem Banda Nota 10, Banda João Moura, Bel e Vinícius. Além disso, tem a programação do palco principal. Então lá vai os horários. Tem Edu Vaqueiro, a partir das oito da noite. Depois, às nove e quinze, entra a Banda Mestre Ville. Dez e quarenta e cinco tem o Felipão. E depois, à meia-noite e quinze, ela, Cátia Silene, uma das atrações mais esperadas da noite. Pois é, tem forró pra todo mundo, pra todos os gostos. É só se chegar, se não tiver com medo da chuva, claro. Mas expectativa de casa cheia, porque o pessoal por aqui não liga pra isso, não. Eu volto com você, Aldo. Ok, Raíza. É chuva mesmo, viu? Bastante.